Música Esse cara é o mais... Ai, Julião Nessa tarde dessa noite de outibecão Vamos fazer essa função Tranquilo no sofazão Esperando chegar a senha, a senha aqui Meu irmão, vem então Treme logo essa junção Se não tremer eu vou quebrar e vou meter E vou enfiar no meio Da minha barrigão Porque eu tô com muita famão Se ligou nessa rima? É o Dudu que alucina Agora tá o Julio Aqui nessa tinina Vamos comer, vamos representar Nessa noite o bicho vai pegar Suzana vai chegar e a conta vai pagar Porque nesse momento Meu cartão não tá que tá Ixi, não tem cartão Eu sou mili Dudu é mili, Julio é mili Mili, 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 mili É mili? Nós somos milis Eu tomo todos milis Você é mili, Julio? Eu sou mili Olha o olho do Julio É um perigo, é um perigo, é um perigo Ele é um perigo Entrando na sua mente No seu olho esse dente Valeu galera, fui!